Olá seja bem vindo a mais uma vídeo aula aqui no meu canal eu sou o doutor Edelson e hoje eu vou trazer para vocês uma planta espetacular não perca esse vídeo de forma nenhuma que essa planta vai mudar sua vida eu tô com a voz um pouco rouca é devido a um resfriado aí que eu entrei e peço desculpa aí a vocês que estão assistindo esse vídeo mas nós eu tinha que fazer esse vídeo para vocês aqui essa semana eu tava conversando com um amigo e esse vídeo vai dedicado a ele o manuel manuel câmara que nós estávamos conversando e ele me perguntou se eu conhecia a zedoária você conhece a zedoária a zedoária é uma planta originada da índia que foi trazido para o brasil aí é há muitos e muitos anos e ela é conhecida aqui no brasil como falso açafrão tumeric ou com o nome de zedoária ela é da farm da família do gengibre e a parte utilizada da planta é o seu rizoma ou seja aquela parte inferior que a gente conhece como batata e essa planta ela tem tantas propriedades benéficas para o seu organismo que é eu estudei aí durante todo o dia só essa planta para falar um pouquinho para vocês aqui sobre a qualidade dessa planta essa planta é uma planta não muito grande eu vou deixar fotos aqui no final aqui você pode plantar e cultivar aí no seu jardim ou em pequenos vasos aí na sua casa a composição química da zedoária ela é composta ou a sua planta em si o seu rizoma por curcumenona a curcumenona ela é indicada em vários tratamentos do trato gastrointestinal e digestivo é ela também sua composição química ela tem as espironolactonas é os olhos voláteis como sineol canfeno cânfora zinzibereno apireno é zederono curcumenol curculono furandinedeono o isofurandinedeono são tantas características que eu não consegui decorar todas a é uma planta muito é muito complexa eu digo para vocês e é uma planta que você não pode deixar faltar em na sua casa lembra que eu falei sobre um outro vídeo para vocês é o o sineol como ativador do nosso cérebro pois é essa planta é rica em em sineol também e o canfeno e a cânfora que são ativadores neuroendógenos do nosso sistema nervoso central e ativa aí fazendo uma função melhor do nosso sistema nervoso central mas não para por aqui é ele é rico em pigmentos da curcumina é rico em amidos resina lactonas é taninos que são é um potente antioxidante aí mantém o nosso organismo jovem mucilagem albuminóide vitamina b1 b2 e b6 é sais minerais cálcio manganês sódio ferro potássio e fósforo para você ver a composição química dessa planta é fantástica são tantas as as qualificações dessa planta que você não pode deixar de ter aí é na sua casa plantada essa planta ter aí na sua casa ou é tá fazendo uso cotidiano da da formação ou seja da manipulação terapêutica que essa planta proporciona aí no nosso dia a dia no convívio e livrando de tantas infecções é ou tantas afecções do nosso organismo a planta em si ela tem um sabor amargo tá ela tem um sabor amargo como a curcuma mesmo e ela a parte utilizada como falei é o rizoma do rizoma sai as suas folhas que são umas umas folhas é só uma folhagem bem bonita e quando essa folhagem seca é sai as espigas as flores a e aí já indica que a a planta está boa é para o consumo quando essas espigas ou essas flores elas secam então é ela é uma rizoma ela é de uma cor azulada e ela traz um sabor bem amargo se você for comer a planta é em natura e quais então são as indicações dessa planta maravilhosa que você que é inteligente como eu vai já é conseguir aí uma planta dessa para deixar na tua na tua casa a as indicações dela ela atuam de uma forma é bem é bem expressiva sobre o nosso trato gastrointestinal então ela tem uma ação é estimulante e por conter propriedades que melhoram a nossa musculatura ela tem uma função tônico e estimulante carminativa expectorante diurética porque ela tem espironolactona rubefaciente que ela atua aí no sistema trato aéreo melhorando as bronquites e as gripes ela é calmante ela é colorética colagoga antisséptica e antifúngica ou seja ela ela tem uma ação de matar bactérias vírus e fungos ela é indicada principalmente para o trato gastrointestinal porque melhora as gastritis úlceras e é indicado também para o mau hálito ou halitose porque ela tem uma ação na piorréia alveolar ela ela ajuda a melhorar as intoxicações alimentares é flatulência gota cálculos renais hipercolesterolemia ou seja ela baixa é o colesterol ruim do nosso organismo insônia porque ela tem propriedade calmante tosse porque ela é rubefaciente bronquites e piorréia alveolar como eu disse aqui é na mais acima então ela atua principalmente no trato gastrointestinal e ela produz um bom funcionamento do nosso sistema digestivo ela ela diminui a secreção do ácido gástrico e ela aumenta a secreção de ácidos biliares melhorando assim as pessoas que têm problemas no fígado fígado gorduroso cálculos biliares problemas com aqueles pacientes que têm espasmos biliares barro biliares com frequência então azidoária ela vai te ajudar aí nessas doenças aí do trato digestivo e ela atua contra o mau hálito proporcionando uma agradável e duradoura a sensação de frescor do nosso trato digestivo e é um poderoso depurativo do sangue ativando a circulação e promovendo uma ampla desintoxicação do organismo ou seja aqueles radicais livres que vão se acumulando aí durante o tempo a azidoária ou a curcuma como é conhecida ela vai ajudando a eliminar essas impurezas do nosso organismo para você ter mais longevidade ter um organismo mais saudável e livre é desses radicais livres e dessas intoxicações que vão se acumulando no nosso organismo no dia a dia é devido a sua ação rubefaciente é utilizada na tosse bronquite pneumonia porque ela aumenta a irrigação sanguínea local e ela produz essa essa melhor essa melhor espectoração do nosso sistema aéreo ajudando assim a tratar essas enfermidades ela produz uma dilatação e uma uma melhor contração dos vasos sanguíneos ela é um tônico dos dos vasos sanguíneos então ela ajuda a melhorar o nosso sistema vascular e ela ajuda a reduzir também o colesterol ruim e ela ajuda a reduzir as placas de ateroma que se produz aí dentro dos vasos sanguíneos que produtos que são responsáveis pela maior causa de infarto e derrame cerebral do extrato alcoólico da zedoária foram isolados três compostos que são antibacterianos eles atuam diretamente contra o tricofitos rubrum que é uma bactéria que atua no nosso trato gastro é intestinal e na na piorréia alveolar ou seja naquela secreção e naquela hiperemia da gengiva ela atua detendo é a produção do elemento tx a2 que é o principal responsável por essa vermelhidão na gengiva pelo aumento do volume da gengiva e essa planta ela também usado como fitocosmético então olha para você ver quantos benefícios a zedoária nos traz aí em tantas afecções do trato gastrointestinal do trato aéreo do trato cardiovascular então para você ficar consumindo aí diariamente a zedoária eu vou passar para vocês aqui é as formas que você pode encontrar esse produto aí eu vou falando para vocês também se você ainda não está inscrito aproveite se inscreva aqui no canal deixe seu like deixe seu comentário ative as notificações para você receber outros vídeos compartilhe ao máximo esse vídeo aqui outras pessoas que cursam com esse problema pode estar necessitando receber essa informação então não se prenda só você compartilhe nosso canal é está crescendo bastante e outras pessoas eles estão podendo ver essas informações aqui é de tratamentos naturais e fitoterapia que eu posto aqui para vocês quais são as contra indicações da zedoária como todo produto ou composição que tem essas indicações farmacológicas elas têm contra indicações a zedoária não seria diferente ela é contra indicado na gravidez e durante a lactação porque ela pode ocasionar uma contração da musculatura uterina ela pode também em algumas pessoas produzir diarreias inchaços e dores abdominais e deve ser usado apenas em doses terapêuticas é evitando assim a super dosagem dessa planta aí então qual que é a dose diária que você pode estar utilizando a rasura você vai utilizar a rasura da planta você vai utilizar duas colheres de sopa é para um litro de água e você vai tomar de 50 a 200 ml durante o dia o extrato seco da planta 80 miligramas duas vezes ao dia o pó 1 grama por dose duas a três vezes ao dia e a tintura é 5 a 25 ml ao dia a concentração o extrato fluido uma concentração mínima de 20 miligramas por ml como antifúrgico esse extrato fluido ele é usado em via tópica para você comprar eu entrei em um site aqui que você pode fazer algumas compras desses produtos que são uma loja de manipulação fitoterápica e a forma que ela é vendida é em chá orgânico 30 30 gramas em spray bucal lembra que eu falei que ela é usada na piorréia e para diminuir a vermelhidão e o inchaço da gengiva então ela é ela é comercializada também em spray bucal é em tintura é no frasquinho de 60 ml um enxaguatório bucal composto com 100 ml e as cápsulas de 350 ml lembrando a vocês que a cápsula pode ser consumida duas vezes ao dia e o extrato fluido de 60 ml que pode ser usado como shampoo isso aí então essa foi mais uma vídeo aula aqui no meu canal falando um pouco sobre a zedoara essa planta fantástica que você tem que ter aí na sua casa ou fazer uso é desses vários compostos que eu falei para você aqui que você consegue comprando em qualquer loja é natural ou é em um site de manipulação fitoterápica é isso aí para você que está inscrito aqui no canal muito obrigado se ainda não está aproveita aqui embaixo aqui no sininho ative as notificações se inscreva para você está recebendo novos vídeos foi um prazer falar para vocês sobre a zedoara e que deus abençoe a vida de cada um aí grandemente meu muito obrigado e aí e aí E aí